E aí família! Eu sou o Matheus e eu sou a Luiane e a gente é no canal Casal Malu E no vídeo de hoje eu vou maquiar ela, espero que vocês gostem, deixe o like, compartilhe com seus amigos E deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo Gente, lembrando que o Matheus nunca pegou e o maquiagem e ele tá ansioso ali, mas ele vai me deixar que nem uma palhaça Ele não sabe nem pra que isso serve Ah, isso aqui, passa na sobrancelha Não tem nada Mostra aí o que a gente vai usar, olha Vou usar esse... chandale Vocês podem ver aqui Isso é um corretor de sobrancelha, gente Fique salto Fique salto também Faça esse canirason Fique salto Fique salto Fique salto Fique salto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto